Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para estar cortando ou podando a haste floral da Orquídea Falianópolis depois que acaba a floração. Então gente, tem dois jeito aqui da gente perceber que a arte floral já pode ser retirada, tá? É quando você perceber que ela está seca completamente, então esse é o momento da gente retirar a arte floral e jogar fora, porque se ela estiver seca, ela não vai mais soltar brotações e nem vai soltar nova florada, porque ela já está morta. Mas se ela não estiver seca e mesmo sem flor e ela continuar verdinha, vocês deixam ela lá no local, tá? Que ela pode sair nova brotações. Aqui como eu tenho um exemplo para vocês, eu tenho uma aqui, ó, que já acabou florada, ela já saiu a uma segunda florada e depois que saiu essa segunda florada, já está emitindo uma terceira florada. Então se a arte floral estiver bem verdinha, então ela continua ainda ativa, né? Ela pode soltar nova florada. Então, se vocês deixam ela lá no cantinho, tá bom? Não retira. Você só tira mesmo se ela tiver seca, que nem nesse meu caso aqui. Ok, pessoal? Fiz esse vídeo aqui rapidinho para mostrar para vocês, porque muita gente pergunta, né? Qual é o momento certo de cortar a arte floral da orquídea? Tem gente que pensa que acabou florada, já pode jogar a orquídea fora, já pode cortar a arte floral. Mesmo depois que a orquídea acaba florada, então essa nova haste, ela pode emitir uma outra haste que vai sair nova florada. Então a gente só retira mesmo se caso a haste secar. Agora eu vou fazer a poda aqui da arte floral da minha orquídea e só vou deixar a haste que ainda está verde. E vocês acompanhem o vídeo aí. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto